O inimigo foi eliminado. 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 Tchau, tchau. 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 E aí Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre E aí Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu um inibidor O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Neutralizado. Sua equipe destruiu o motor. O aliado foi eliminado. Neutralizado. Sua equipe destruiu o inimigo de dor. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. Seu inimigo poderá matar. O que é isso? 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 O que é isso?